a gente sabe que é isso aqui essa fruta que se chama-se jambo vou fazer um sabão de jambo pra você já tô já bati aqui ó a popa como fica rosinha vou botar esses três ainda aí vou bater fazer um sabão pra vocês verem olha aí ó bonito né parece morango mas é jambo até um sabão de jambo inédito pra vocês o sabão de jambo aqui gente vamos ver a receita do sabão de jambo gente vai 300 gramas da popa do jambo 2 litros de óleo 250 gramas de soda que já tá ali só 96 tá e tem 150 eu coloquei mais 150 ml de água lá dentro para dissolver a soda com a polpa tá bom e 200 ml de 250 ml de detergente 100 ml de vênish 3 colheres de sal bem cheia gente e uma barra de sabão lisserinado da ip só que eu coloquei um pouco de corante vermelho aqui misturado com ela tá ela não é derretida no fogo ela é só derretido com água fria tá gente eu deixo ela de molho quando ela tá bem molezinha eu bato ela pra ela ficar este creme gente ó ó isso aqui é um creme ela não tá cozida é crua tá e essa barra de sabão foi ela é 250 gramas ela foi batida com 400 ml de água aí aqui tem 150 700 ml de sabão em líquido vou bem dizer sabão em líquido ou em pasta né 50 ml de multi uso tá aqui ó é em pasta gente agora eu acho que é 700 gramas de em pasta né porque a gente pode dizer é quando ela é líquido ela não tá em líquido ela tá em pasta eu bato ela e fica a pasta tá então gente vamos fazer o nosso sabão aqui tá bom ele é inédito tá gente eu tô com a máscara aqui já e a minha luva eu lavei ela e ela também é molhada mas eu acho que depois eu vou pegar o resto tá enxudo ela tá bem ali gente depois eu vou colocar na minha mão tá bom aqui eu vou colocar 700 ou 50 ml de multi uso desculpa aí gente tá bom e 1250 ml de detergente enquanto isso gente vocês me ajuda aí ajuda o canal da vovoo a crescer vai se inscrevendo vai dando likezinho vai comentando tá gente e compartilhe com seus amigos seus vizinhos seus parentes tá bom gente e esse sabão aqui é de jambo tá gente aqui o jambo é muito fácil aqui de jambo aqui o jambo se estraga debaixo do pé de jambo porque toda casa que você anda tem um pé de jambo tá gente não comprei jambo não esse jambo foi meu filho que trouxe ele vinha do colégio tinha muito jambo ele trouxe pra mim lá debaixo do pé de jambo da vizinha ele pegou e trouxe então gente não comprei nem uma fruta tá bom porque aqui o jambo mesmo é igual manga aqui o jambo dá com tartura tá bom gente vamos mexer aqui pra o óleo sair só esse cheirinho do óleo aquele vento aqui é pra o óleo tá colorido gente sabão ficar esse sabão aqui é multiuso tá gente é multiuso sabão em barra de jambo multiuso inédito da vovó tá gente vamos mexer gente vamos mexer aqui vamos mexer pro óleo ficar tá bem filtrado e ele bem cheiroso né passa esse cheiro né ele fica quando a gente coloca o produto pra purificar ele ele fica tipo óleo que tá filtrado limpinho né fica bem cheiroso sai aquele cheiro né então por isso que diz quando o óleo fica purificado né então gente vamos mexer aqui quanto mais você mexe aí que sai aquele cheirinho do óleo mas o óleo tá com muito cheiro não que ele é meio novo tá aí eu usava mas ele é muito ele é meio novo gente trouxe a soda com a polpa do jambo e eu coloquei 150 ml mais de água aqui dentro né porque a polpa do jambo e eu coloquei 150 ml para ajudar a dissolviação e a polpa tava foi gelada vamos por aqui gente vamos mexer aqui gente vamos mexer vamos mexer 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 não mexer não mexer e esse sabão aqui serve 5 ingredientes vamos mexer vamos mexer vamos mexer vamos mexer vamos mexer ó gente agora nós vamos colocar o sabão em bar ele tá com corante tá gente coloquei um pouquinho de corante pro sabão ficar da cor do jambo vermelhinho mas se você não quiser colocar não coloque não eu coloquei porque eu gosto do meu sabão alegre bonito o sabão é graça eu gosto do meu sabão a qualidade boa e bonito também não é só a qualidade não gente eu não quero que saia a limpe roupa que seja feio não quero que ele a limpe roupa que deixe as roupas cheirosas roupas limpas brancas mas que o sabão também fique colorido né muito bonito então gente gente o sabão esse sabão aqui em barra eu coloco porque ele faz o mesmo efeito do sebo viu tô ensinando pra vocês se você quiser fazer um sabão com selo e não tiver selo e tiver sabão em barra pode colocar o sabão em barra que ele faz o mesmo efeito tá bom e vamos mexer aqui gente vamos mexer vamos mexer vamos mexer vamos mexer olha gente olha meu sabão gente tá lindo e maravilhoso olha olha gente olha vamos pôr o sal gente agora olha três colheres de sal bem cheio tá gente vamos mexer aqui vamos mexer gente o sabão da mamãe vai endurecer vamos mexer esse sabão que vai ficar olhinho tá lindo gente olha muito lindo meu sabão gente e tá cheiroso gente tô com a máscara aqui não tô sentindo o cheiro também cheirando só vamos mexer vamos mexer vamos mexer aqui ó o sabão de trácio gente ó gente ó gente vô ter mais um pouquinho de cor antes do que é cobrir seca ele fica meio branco né e eu quero que estou bem vermelhinho da cor do chango tá gente tá aqui meu sabão ó gente ponta de trácio ó Nem cai mais, viu? Aqui, ó. Ponto de braço, tá? Enquanto isso, gente, vocês se inscrevam na boa ajuda lá no canal da Votó. Deixa o canal da minha crescer, tá? Comente, compartilhe. Então, eu vou trazer mais receita pra vocês. Essa semana vai ver as receitas boas pra vocês, tá bom? É porque eu ando com pouco dinheiro, não dá pra comprar os ingredientes, porque aqui já não vem de ingredientes. Muitos ingredientes que dá pra colocar no sabão e me viram com o que tem, né? Só que agora eu tô com... Não tá dando pra me comprar meus ingredientes, pra me fazer meus sabão. Mas espero na mão divina do Senhor, né? Que ele vai me providenciar. E aí, gente, eu vou fazer um sabão pra vocês aqui. Gente, eu vou informar ele que ele já tá bom. Tá em ponto de braço, né? E agora eu volto com vocês, que é pouco. Com ele informado, vou informar ele que já eu volto com vocês, tá bom? Enquanto isso, gente, vocês vão se inscrever no meu canal, dá um likezinho pra Votó, compartilhe, tá bom? E comente, gente. Não deixe de comentar, tá bom? Pra o canal da Votó ajudar a Votó a crescer, tá bom? Ajuda o canal da Votó a crescer, gente. Então já eu volto com você, que é pouco, tá? Com ele informado. Tá aqui, gente, meu sabão, tá? De tira-me-óculos, de jambo, sabão em barra, de jambo, multi-uso, inédito, da Votó. Gente, quanto isso, se inscreva no meu canal. Aqui, gente, essa vasilha aqui, ela dá 4 quilos. Então, ela deu 4 quilos de sabão e 250 gramas. De sabão, né? 2 quilos de óleo. Gente, se inscrevam no meu canal, comente, compartilhe, ajude o canal da Votó a crescer. Quando você se inscrever, você se aperte no sininho pra receber notificação das minhas receitas. Tá bom, gente? Então, com 24 horas, eu volto com vocês, tá? O meu sabão dura essa ano de 24 horas, mas eu só gosto de vir, de trazer com 24 horas pra ele tá mais duro, né? Então, beijo, me espere. Com 24 horas, eu trago ele pra fazer o teste, pra mostrar pra vocês como ele ficou um sabão lindo, maravilhoso, e fazer o teste da escândalo. Beijo. Bom dia, gente. Eu trouxe meu sabão de jambo. Olha meu sabão de jambo, gente. Duro, ó. Duro. Eu vou desenformar aqui pra vocês verem. Ó. Olha meu sabão de jambo, gente. Duro, ó. Duro. Olha aqui o outro. Tá despedaçando, gente. Olha aqui o outro. Olha o pedaço. Se fizer 50 gramas, ó, não tá duro, tá quebrando. Eu vou fazer o corte aqui, já eu volto com vocês, pra vocês verem o corte dele, e eu testo a espuma, tá, gente? Enquanto isso, vocês vão dando joinha pra mim. Dá um joinha pra vovó, se inscreva no meu canal, comente, tá, gente? E clique lá no sininho, pra vocês receberem a notificação de todas as receitas da vovó. Vou fazer o corte, já eu volto com vocês. Olha, gente, cortei. Olha o meu sabão. Tá cheiroso, gente, ó. Muito cheiroso o meu sabão, gente. Vou cortar, gente, eu não sou bem de corte, não, porque meu filho hoje tá de serviço, ele não tá aqui pra cortar. O meu filho que corta o meu sabão certinho. Eu não sou muito boa de corte, tá? Mas eu vou fazer o corte aqui pra vocês verem. Gente, eu vou cortar só um aqui pra vocês, tá? Porque eu não corto muito certo, não, gente. Sai torto. Olha, gente. Já eu volto com ele todo cortado. Olha aí, gente, meu sabão de jambo. Ele é multiuso. Ele serve pra roupa, louça, alumínio, inox, né? E principalmente roupa branca. Gente, eu coloquei corante, que tá bem rosinho, ele não vai manchar. Tá lindo, maravilhoso, cheiroso. Meu sabão de jambo, ele é inédito. Gente, quanto isso, vocês estão se inscrevendo no meu canal, tá? Dá um joinha pra vovó. Comente, gente. Ajuda o canal da vovó a crescer. Aperte lá no sininho pra você receber notificação. Compatilhe, tá? Gente, vamos fazer o teste aqui da espuma do sabão de jambo. Esse jambo aqui foi o meu filho que trouxe. Gente, aqui tem jambo. Faz lama debaixo dos pés aqui. E jambo aqui a gente não compra, né? Toda casa aqui, todo o Roraimense tem um pé de jambo aqui. Então, esse aqui foi o jambo que meu filho trouxe, né? E eu fiz esse sabão. Vamos fazer o teste aqui da espuma? Buxa limpa, água limpa e o sabão de jambo. Tá duro, gente. Que cheiroso. Olha, gente. Olha meu sabão. Ó. Deixa eu lavar aqui. Aqui. Ó. Olha a espuma do meu sabão, gente. E ele não mostra a água limpinha, ó. Ele não fica água vermelha, tem água limpinha. Só tá suja mesmo da espuma do sabão mesmo. Olha aí a espuma. Meu sabão espuma muito. Ele é limpa, gente. É muito bom. Vocês, onde tiver jambo, vocês podem fazer o sabão do jeito que eu fiz, tá? Esse aqui foi o primeiro sabão que eu fiz e já fiz pra vocês verem aí mesmo, né? Já fiz, já experimentei fazendo no ar pra vocês verem. Aí no outubro eu não fiz, não experimentei fazer. Já foi o primeiro que eu fiz. Esse aqui deu certo. Lindo e maravilhoso. Gente, eu vou lavar minha mão aqui. Eu vou pegar a Bíblia e vou ler um versículo pra vocês. Gente, eu vou ler o Jeremias. O capítulo... O livro de Jeremias, capítulo 2, tá? A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias. Filho de amor e rei de Judá no décimo terceiro ano do seu reinado. Gente, isso aí é mais um versículo de Jeremias pra vocês meditar, tá? E vocês vão se inscrevendo no meu canal. Vão dando joinha, gente. E se inscreva, gente. E adore a Deus, que é muito bom a gente adorar a Deus, tá? Continue se inscrevendo. Quem já não se inscreveu, se inscreva no meu canal. Dá um joinha pra vovó. Comente, gente. E clique lá no sininho pra vocês receberem notificação da vovó. Visualize meu vídeo todo. Comente, tá? E bom dia pra todos vocês. E fui!